Converso agora com o doutor Helder Piedade, presidente da subseção de Jacupiranga, que estava dizendo que era distante, porém importante, distante, porém importante, Jacupiranga, e é uma região que necessita, como as outras, dessa descentralização, vem muito a calhar, né doutor? Claro, essa união, essa nossa demonstração de força no colégio, um colégio muito grandioso, como o nosso aqui da Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, acaba nos trazendo, logicamente, muitas vitórias para o vale. O vale distante, o vale sempre numa região, de certa forma, esquecida, mas hoje é uma região que tem potenciais de riqueza muito, muito grandiosos. E na advocacia também, muito pujante, são quatro subseções que abarcam o vale, a nossa subseção de Jacupiranga são sete municípios, quatro comarcas, uma das subseções mais de extensão territorial, uma das maiores do estado. Então estamos aí, é bom sempre rever os amigos, estar aqui juntos e trocando ideias para o engradecimento da nossa classe. O desafio maior, quando você tem essa responsabilidade, de abranger algo que está distante, porém importante com a tecnologia, quer dizer, não pode estar tão distante, mas está distante geograficamente, não é? Exatamente, queira ou não queira, sempre é necessário esse contato, essa proximidade com os amigos. Lógico que a tecnologia nos auxilia muito, hoje são as redes sociais, essa expansão tecnológica tão gigantesca, tão grandiosa, mas é válido estar presente, é válido trocar essas ideias e ir para a nossa região, para trazer também as nossas realidades, as nossas peculiaridades. E falar em aspectos locais, quais são as dificuldades detectadas para esse próximo triênio que você vai enfrentar? Porque, como o senhor mencionou, a distância acaba sendo um problema também. Quais são esses objetivos traçados? Hoje, dentro da nossa subseção, o que nós buscamos sempre é uma maior união dos colegas. Como dito, são sete municípios, são quatro comarcas, nossa subseção foi agora para a Médio Porte, temos 210 advogados, e dentro disso buscamos essa sinergia, buscamos um trabalho para demonstrar a valorização do advogado, e não somente a ideia da advocacia em si, no ponto de vista jurídico, mas também levar a missão institucional, o trabalho em sociedade, o trabalho em cidadania da OAB. Eu agradeço pela presença e obrigado pela iniciativa. Muito obrigado a vocês, um abraço a todos.